Fala galera que curte o canal Bob Tube Games, eu sou o Bob e juntamente com o Nick A gente vai tá ensinando a como tá pegando este item que está na minha cabeça E mais esse item que está na minha costa que é do evento da Zara, tá bom? Que é esse disco aí Esse item que tá na minha cabeça faz parte desse conjunto que eu tô usando Que é esse pijama rosa, tá bom? Que é essa camisa e essa calça do pijama, beleza? O card pra tá pegando esse pijama pra quem não pegou Tá aí em cima no vídeo, tá bom? No card Tô aqui com a galerinha, os inscritos do canal O Cauã, o Black, o Arthur, o Elemental e o Nick, tá bom? E para tá ajudando vocês Peço que vocês deixem aquele like e se inscrevam no canal, tá bom? Pra vocês ficarem por dentro de tudo E sem mais delongas, vamos para o vídeo Bom, o item que vocês vão tá resgatando é este item aqui, tá bom? Que é de cabeça, item de cabeça Faixa de cabeça Um monte de Zezinho aqui é como se fosse de sono, né? De soneca E aqui tá escrito parte do conjunto dorminhoco Ou seja, esse item aqui faz parte do vídeo que eu postei agora recentemente, tá bom? Então o card vai tá em cima passando pra vocês Caso vocês não tenham pego ainda o conjunto dorminhoco, tá bom? Esse aqui faz parte também do conjunto dorminhoco O outro item também que vocês podem tá resgatando É esse disco aqui, tá bom? Que é o Albo Poster Gell Que é desse evento que tá aqui embaixo aqui, ó É da Zara Larson, beleza? Então, você pode tá resgatando este item, beleza? Que é um item de costa E também este item aqui que também faz parte do conjunto dorminhoco, beleza? Pra tá resgatando é bem simples Você vem aqui, obter Obter agora Pronto, o item foi obtido O próximo que eu vou tá pegando é esse aqui Que é o Albo Poster Gell, beleza? Lembrando que o link desses itens eu vou tá deixando tudo na descrição do vídeo também, tá bom? E vem aqui, obter Obter agora Beleza, o item foi obtido para seu inventário Lembrando que esse item aí É desse evento da Zara Larson, beleza? E pra tá confirmando que o item realmente está comigo Eu vou vir aqui em Avatar Pronto, tá aqui os dois itens Que é o Albo Poster Gell e a Faixa de Cabeça, tá bom? Que é daquele... Desse item que eu tô usando aqui, tá bom? Então, gente Era só isso que eu queria tá trazendo pra vocês Tô mostrando esses dois itens, beleza? Só peço que vocês deixem um like Caso vocês gostarem desse vídeo E queiram também ficar por dentro de tudo Então, valeu É nóis E fui!